Música Salve galerinha do canal, chega curtindo e se inscrevendo que hoje é pertinho de casa o Fervo Hoje o Fervo é na rua da minha casa aqui ó, Samba da Melancia pegando na rua da minha casa aqui ó Vem a casa, o Samba da Melancia aqui na rua de casa Dona Lúcia tá aqui já também ó, ó mãe, vou lá no Samba lá ó O que? Vou lá no Samba da Melancia agora Vai fazer o que lá menina? Fumar arguilha, fumar droga Ficou louco? Estou na sua cara se eu fumar droga Não quer ir não mãe? Vamos lá Eu sou evangélica filho Você é evangélica aqui da prerudinha? Estou na minha casa Naora a derrota Vamos lá então, bora! Música Essa que é a melancia, essa é a famosa Essa é a famosa melancia Vamos lá em mais um ano, hoje é o 12º ano de Samba da Melancia Nós estamos esse ano arrecadando alimento para ajudar uma ONG Porque hoje nós temos que se unir, porque as coisas estão difíceis Se nós sozinhos não vamos mudar o mundo, mas se cada um fizer a sua parte muda um pouco O que você colocou nessa melancia aqui? O que tem? Qual é a fórmula secreta? Então, nós abre a melancia, joga uma vodka e mistura Faz como se fosse uma caipirinha de vodka É pesado carregar o bagulho? É pesadão né? É pesado, mas vale a pena né? Um banquinho vale a pena Deixa eu dar uma goladinha para ver, chega aí, chega aí Surprised motherfucker Melancia é brava mesmo, hein meu? Essa é de verdade, o difícil é passar a virada do Natal A Julia é irmã do meu melhor amigo do Juvenal Irmã do Juvenal, entendeu? Que abandonou no samba hoje Como que é Julia? Eu te vi criança, não podia vir no samba da melancia E agora você é frequentadora assim Quarto ano consecutivo, graças a Deus a gente vira de maior né? E a mãe abre mão da gente, a gente pode viver a vida, porque olha De menor você dava umas picadinhas na melancia que eu lembro É, mas no sigilo Olá no clima natalino meu É papai noel ou saci por ali? Porra meu Porra cara Fica aí a seu critério, você decide O samba da melancia é melhor que a ceia de natal? Não sei, eu gosto dos dois Eu gosto dos dois, porque aqui eu posso beber e lá posso comer Chega a beber tudo lá, todo ano Eu chego na loucaço Bato a larica e volto a beber É um ciclo sem fim É um ciclo sem fim É um ciclo sem fim A minha vida é um ciclo sem fim Primeiro samba da melancia é seu? Primeiro O que você está achando? Feedback Da hora, bacana Tudo isso que você achou? Natalzão Ficar louco com a família Sai daqui louco e ficar três vezes louco num dia só Bebi então as rodas que gostou com a rabarão Edinho, o homem da barata na canela Pô, o homem que tem a tatuagem mais mitológica da Brasilândia Jurássica né Depois que você tatuou a barata você parou um pouquinho né? É, agora eu vou tatuar hoje velho Eu estou pensando em fazer um cadeirão de feijoada, tá ligado? O Brasil é meio diferente, tá ligado? Eu não duvido velho Eu também não Isso fica até o finalzão mesmo? Não, finalzão não né meu Mulher é foda Porque rola aquelas coisas de A tradição de Natal Da mulherada ficar na cozinha Ajudando em casa Preparando a ceia Pra todo mundo A logística já começa desde ontem à noite Pra gente poder estar aqui Esse horário Sociedade patriarcal né? E os homens aqui curtindo? Exatamente Isso é um absurdo Eu acho Olha a denúncia que é um absurdo hein meu O machismo aqui na Brasilândia hein? Isso é uma barbaridade Durma come uma carne nervosa aqui meu Nervosa Aqui é o seguinte É cinquenta, sessenta quilos de carne Oitenta de linguiça E o pessoal come e quer mais ainda Quem é mais famoso aqui no Samba da Melancia? O churrasquinho ou a melancia mesmo? É o churrasco Tradição na Brasilândia Tradição é A Brasilândia é o Samba da Melancia Aí só Já dá uma golada hein ó Quer dar uma bicada? Chegando as bebidas Música Olá Tio João falou que você é amigo dele Verdade? Isso verdade Verdade Há muito tempo Parada gay direto lembra? Sim E o que você mais curte no Samba da Melancia? Olha Ai Olha Eu gosto de tudo Como esse ano estou acompanhado com o meu bem Então eu estou reservado Por isso eu sou de óculos escuros Mas assim, o que os olhos não veem o coração não sente Ai me entrevista Tem muito gato aqui mesmo Juliana? Olha médio O termômetro ainda não compô Já foi melhor Olha acho que sim viu Ai meu primo, vem cá meu primo Oi Quantos anos, quanto tempo hein? A gente se viu pela última vez na congregação Doze anos atrás Bota os doze aí, bota os doze Que bom que a gente se encontra né Já pensou assim, um vai pro lado, outro pro outro Aqui é onde igual tomou a galera Na época da escola, da igreja Tem mais gente na igreja aqui será? Ah com certeza Tem os irmãos já que é ancião Os caras devem estar todos escondidos por aí Já pensou véi Glória a Deus De sinceridade, o que eu mais gosto aqui É os amigos, é sério, é os amigos A amizade da vida é o que a gente mais Tem que gostar Porque passa tudo mano Os amigos não passam Então o que eu mais gosto são os amigos É a resenha Eu lembro de você hein Murilo Jogava basquete, jogava? Joguei, joguei O Titã meu primo ali Titã, exatamente Melhor amigo do Titã Você é o melhor amigo do Titã? Pode dar um salve nele Você não casou não? Casei mas eu parei Boa 06, boa garota É isso aí Como é que você quebrou esse braço aí Murilo? Mano eu fui atropelado aqui na rua de trás velho O carro me pegou de bicicleta Quebrou em três lugares meu pulso Aqui na Brasilândia? Aqui na Brasilândia E o Datena não filmou uma coisa dessa? Não filmou, o cara fugiu Fudeu com a minha vida velho O que que é o Samba da Melancia pra você? Abre o coração é É o evento mais esperado da quebrada Tá ligado né? Todo mundo espera o ano inteiro pra esse evento assim Todo mundo na maior harmonia Sem briga Sem confusão Só curtição É o Octoberfest da Brasilândia né? Tá ligado né? E daqui cai as minas e seu copo é de melancia e as minas? De melancia Já patrocina Samba da Melancia me patrocina por favor Tô fazendo sabe? Uma divulgação desde a minha casa até aqui divulgando samba Tem um goró nervoso aí Tá vazio amigo Pobre é uma coisa desgraçada, olha a cabeça de pobre Você é brasileiro meu? Sou brasileiro Sério? Infelizmente, mas sou Por que você era gringo galera? Fala assim ó, tem um polonês ali Ah! Amigo, infelizmente eu sou brasileiro Olha lá De coração, aqui da Brasilândia? Aqui da Brasilândia Verdade cara Um pouquinho mais pra cima, sou daqui Você veio ficar loucão, beijar na boca, quais são as suas intenções? Vamos fazer tudo, beber, beijar na boca, o que der tá vindo Vivendo o Natal loucamente Vivendo o Natal loucamente Roberto, amiga do Joel, dessa benção Abenção Abenço, abençoado meu amigo Esse é Ele contou as histórias sua com a melancia Confirma mesmo? Várias Como foi a mais cabulosa assim? A mais cabulosa foi uma vez que eu bebi na melancia Eu tomei a bebida da melancia E não consegui chegar em casa de tão bêbada que eu fiquei Sequelas do samba na melancia? Muitas Estou aqui com a Bianca Família fundadora do samba na melancia Nossa, as famílias né? Minha família aqui, minha família lá, todo mundo fundando Minha família é crente, minha família tentou acabar com o samba Tá bom Família do mal É verdade, sua família é crente A gente é na mesma igreja Tem mais gente da igreja aqui, será? Ah, com certeza Você tá fazendo medicina no Paraguai, meu? Estou fazendo medicina no Paraguai Eu e a Júlia No Paraguai tem uns fervos desse aqui? Não, o Paraguai precisa muito mais da brasilândia do que eles imaginam E quando eu conto pro pessoal daqui, eles não acreditam Até pessoal aqui do Brasil Sério mesmo? Sério De outras cidades não conhecem assim, tipo, favela, povo, sabe? Tudo fica assim, querendo, vim pra cá conhecer Vai mandar esse vídeo pra galera? Vou Vai sim Vai pro Paraguai esse meu vídeo, hein, Brasil Paraguai, vai Você tá com muita vergonha, né, meu? Muita vergonha Tem muita vergonha Ah, o samba não tinha vergonha, né? Aí um morador que não está no fervo aqui, Tildu Tildu, o que você acha do samba da melancia aí? Abre o coração pro Brasil Bom, o samba é bom, cara, é gostoso Mas só que tem que saber brincar, se divertir, curtir, entendeu? Cada um com o seu quadrado, né, mano? Eu já não colo, mas tem muita gente que gosta, entendeu? Os bombonzinhos, muita bola esse ano, né, meu? Muita bola Fiquei meio chateado com isso aí Bastante, bastante, cara O bagulho tá feio, mano O que aconteceu com as minhas da Brasilândia? Trão extinção ou...? Elas tão indo pra Zona Sul, mano É... Tão indo pra aquele... O Ofreguês Tão indo pro Ofreguês da Matriz Tão indo pra 17 É, 17 Vai, tá aqui com a Gabi Gabi, falaram que as minhas aqui da Brasilândia tão indo tudo pra Zona Sul Por isso que tá fraco dos bombons, verdade? Não sei, eu tô vendo Você tá dando preferência pra outras zonas? Não Zona Norte? Sim Até o fim? Sim Mas você tá indo mais pro Ofreguês? É Mas o único fervo chulé do seu ano é esse aqui Mais ou menos Tem uns outros que... Tem mais outros também Como? A gente tá aqui No rolê Na quebrada Bagulho de mexerica Mas pros ricos é tangerina Pra contrariar a melancia Exatamente É o samba da melancia O drink de tangerina Seu nome é Phelps? Phelps O seu nome é Phelps Vitor Phelps Vitor Phelps Michael Phelps Não é nada bem também, viu? Ah, isso E o blindadão na Brasilândia? É o corte do samba da melancia mesmo? Hoje aqui estrala, hein? Hoje o chicote estrala, hein? Sem frente, sem traseira Atirou, mandou, cortou no grau, hein? Olha como o sublinho não vê ela Sublinho, sublinho Aí sim, hein? Banda mais uma sublinha Banda mais uma sublinha Pro YouTube, pro YouTube Não Samba da melancia Já entrevistei todo mundo Tá rolando ainda Agora vou curtir um pouco, né, gente? Três anos que eu não venho A dona Lúcia tá no mesmo lugar Que tava Tô vendo a briga, filho Que briga, filho? Só você tá vendo briga Quebra pau Só ela viu briga Essas velhas vêm briga em tudo É isso aí Curte, se inscreve no canal A dona Lúcia tá no mesmo lugar Não foi pro fervo Tá vendo briga Não vi briga nenhuma Você viu briga, hein, Ed? Mais um fake news da minha mãe Teve briga, hein? Mentira Curte, se inscreve aí Décima segunda edição do Samba da melancia Doze anos de Samba da melancia, filho Tem que respeitar Samba da melancia, filho Doze anos dessa brincadeira desse tipo Samba da melancia 2019 Louco demais